O senhor secretário para a leitura da ata da sessão anterior. O pedido de dispensa da leitura da ata feito pelo vereador Tiago Roberto Maia de Souza está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Algum vereador deseja retificar a ata da sessão anterior? Como nenhum vereador se manifestou, a mesma permanecerá conforme transcrita e será assinada pela mesa e demais vereadores. O senhor secretário fará a leitura da matéria em pauta no expediente. O ofício executivo, resposta ao requerimento número 115 de 2011, de autoria do vereador Tiago Roberto Maia de Souza e outros que solicitou cópia do Razão da Rádio Interativa de Aguaí. O pedido feito pelo vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci para que seja feita a leitura na íntegra está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Aguaí, 13 de dezembro de 2011. Requerimento número 115 de 2011, a Câmara Municipal de Aguaí. Assunto. Solicito Razão da Rádio Interativa de Aguaí. Senhor Prefeito, em atenção ao requerimento, informo que segue. O valor pago para a empresa Rádio Interativa Limitada até a presente data foi de R$ 24.100. Tal valor se refere às divulgações de utilidade pública e de campanha educativa, tais como dengue, água, lixo e outras. Sem mais para o momento, aproveito para reiterar meu protesto de elevado estima e consideração. Respeitosamente, Dirceu Aparecido dos Reis, gerente do setor de compras e licitações. Ofício Executivo. Resposta ao requerimento número 116 de 2011, de autoria do vereador Adalberto Fassina e outros, que solicitou informações sobre aquisição de centrais de alarmes monitorados. O ofício ficará à disposição dos senhores vereadores, na Secretaria da Câmara. Ofício Executivo. Respondendo ao requerimento número 117 de 2011, de autoria do vereador Adalberto Fassina e outros, que solicitou informações sobre o cancelamento de edital de licitação da construção de teatro municipal. O ofício ficará à disposição dos senhores vereadores, na Secretaria da Câmara. Ofício Executivo. Encaminhando o balancete mensal da Prefeitura, relativo ao mês de novembro de 2011. O balancete ficará à disposição dos senhores vereadores, na Secretaria da Câmara. Requerimento número 120 de 2011, de autoria do vereador Adalberto Fassina e outros, solicitou informações sobre o creche do bairro Jardim Bela Vista. O requerimento número 120 de 2011, estará na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Pois não, vereador? O pedido feito pelo vereador Adalberto Fassina, para que seja lido na íntegra os três requerimentos feitos pelo vereador, sob o número 120 de 2011, 121 de 2011 e 122 de 2011, está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis à leitura na íntegra, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Requerimento número 120 de 2011, solicita informações sobre o creche do bairro Jardim Bela Vista. Senhor presidente, tendo em vista o abandono em que se encontra a creche do bairro Jardim Bela Vista, que por sinal ainda não foi inaugurada, considerando que é dever do vereador a fiscalização dos atos do executivo, requer a mesa, ouvindo ao plenário, observar as formalidades regimentais, que seja oficiado o prefeito municipal, solicitando o seguinte. Qual é o motivo deste descaso com a obra pública? Por que ainda não foi feito o fechamento do prédio? Qual é o total gasto na referida obra? Houve aditamento? Solicito o cópia completa da licitação. Sala de sessões do vereador João Silva, 16 de dezembro de 2011. Vereador Adalberto Fassina, vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e vereador Pedro Beazzo Filho. Requerimento número 121 de 2011. Assunto. Solicito informações sobre o relatório educacional. Sr. Presidente, tendo em vista a denúncia da contratação de uma firma para confecção de relatório educacional, num total de R$ 110 mil, considerando que é dever do vereador a fiscalização de todos os atos do executivo, requer a mesa, ouvindo ao plenário, observar as formalidades regimentais, que seja oficiado o Sr. Prefeito Municipal, solicitando o seguinte. Primeiro, qual é a necessidade ou a justificativa para a confecção de tais relatórios? Segundo, por que as duas contratações beneficiaram a mesma pessoa, ou seja, o Sr. Ricardo Dalpozo Gomes, que usou duas firmas de nomes diferentes? Terceiro, solicita a cobra completa dos dois processos licitatórios. E quarto, a empresa, evidência, assessoria e pesquisa de opinião pública limitada, ainda está em atividade? Sala, sessão em vereador João Silva, 19 de dezembro de 2011. Vereador Adalberto Facina. Requerimento número 122 de 2011. Assunto. Solicito informações sobre palestras da educação. Sr. Presidente, tendo em vista denúncias de favorecimento na contratação de palestras com verba do Fundef, num total de R$ 138 mil, considerando que é dever do vereador da fiscalização de todos os atos do Executivo, requer à mesa, ouvindo ao plenário, observar as formalidades regimentais, que seja oficiado o Sr. Prefeito Municipal, solicitando o seguinte. Qual a necessidade de tais palestras e quais os professores foram beneficiados? Segundo. É verídica a denúncia de que a empresa vencedora Creito e Andrei, serviços de consultoria, apoio à administração, pertence a um vereador da cidade de sete barras, ligado ao PPS, e terceiro, solicita o covo completo dos processos licitatórios. Sala, sessão em vereador João Silva, 19 de dezembro de 2011. Vereador Adalberto Facina. Os requerimentos sob número 120-2011, 121-2011, 122-2011, estarão na pauta da ordem do dia da próxima sessão. Moção de pesar número 143. O pedido feito pelo vereador Luiz Carlos Landiva, para que essa moção de pesar seja votada na data de hoje, está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Será inserido na pauta da ordem do dia de hoje. Moção de pesar número 143, de 2011. Vereador Luiz Carlos Landiva e demais vereadores. Pelo falecimento do senhor Agemiro Mamédia, ocorrido no dia 14 de dezembro de 2011. A moção de pesar estará na pauta da ordem do dia da data de hoje. Indicação número 846, de 2011. Vereador José Lázaro Freire de Oliveira. Reitere a indicação que solicitou a construção de Boca de Lobo no cruzamento da rua Alexandrino de Alencar com a Washington Luiz. Indicação número 847, de 2011. Vereador José Lázaro Freire de Oliveira. Reitere a indicação que solicitou a aquisição de gerador de energia elétrica para o pronto-socorro municipal. Indicação número 848, de 2011. Vereador José Lázaro Freire de Oliveira. Reitere a indicação que solicitou estudos visando a construção de um posto de saúde no bairro Vila Bom Gosto. Indicação número 849, de 2011. Vereador José Lázaro Freire de Oliveira. Reitere a indicação que solicitou a pavimentação asfáltica na rua Antonieta Destro, Jardim Nova América. Indicação número 850, de 2011. Vereador José Lázaro Freire de Oliveira. Reitere a indicação que solicitou estudos visando a aquisição de novos aparelhos para serviço de fisioterapia municipal. Indicação número 851, de 2011. Vereador Cezinha. Informa a parceria com o Ministério de Esportes para desenvolver o programa Segundo Tempo em Aguaí. Indicação número 852, de 2011. Vereador Luiz Antônio Mulanês. Solicitação efetiva de controle ao combate de ratos, baratas, carrapatos e outros animais peçonhentos em Aguaí. Indicação número 853, de 2011. Vereador Luiz Antônio Mulanês. Substituição da tampa de dispensão da rede de esgoto localizada no cruzamento da rua Antônio Polete com a Avenida Doutor Leonardo Guaranha, no Jardim Primavera. Indicação número 854, de 2011. Vereador Luiz Antônio Mulanês. Troca das vidraças quebradas no ginásio de esporte Domingos Martucci. Indicação número 855, de 2011. Vereador Luiz Antônio Mulanês. Pintura e limpeza geral do ginásio de esporte Domingos Martucci. Indicação número 856, de 2011. Vereador Luiz Antônio Mulanês. Providencia com relação à limpeza da Avenida Ana Milanês Vasconcelos. Indicação número 857, de 2011. Vereador Luiz Antônio Mulanês. Limpeza dos bueiros da Avenida Sandoval Azevedo. Indicação número 858, de 2011. Vereador Luiz Antônio Mulanês. Reparo na movimentação asfáltica das ruas do Parque Miguelito. Indicação... Pois não, senhor vereador. Pedido feito pelo vereador Luiz Antônio Mulanês para que seja feita a leitura da indicação 859, de 2011, na íntegra, está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação número 859, de 2011. Assunto. Reitera a indicação que solicitou a elaboração de um projeto de lei que dispõe sobre coleta seletiva nas escolas municipais, instituído o programa contínuo para recolhimento de reciclados. Tal solicitação tem as seguintes justificativas. Primeiro, o programa de coleta seletiva na escola é uma ação educativa que visa investir na consciência ambiental dos alunos, transformando-os em agentes multiplicadores. Segundo, os materiais recicláveis podem ser vendidos e o lucro pode ser utilizado nos projetos ambientais da escola. Terceiro, o aumento da vida útil do aterro sanitário através da redução de volume de lixo. Quarto, o programa pode ser estendido a todas as instituições municipais, órgãos, escolas, postos de saúde, etc. Quinto, o envolvimento dos alunos da rede municipal de ensino na coleta seletiva de papéis, metais, vidros e práticos a serem destinados para uma organização local, cooperativas, sociais, etc. Além de aumentar a vida útil do aterro sanitário e gerar emprego e renda, desenvolve a consciência e o comprometimento com a questão ambiental exercitada à cidadania. Sala das Sessões, vereador João Silva, 14 de dezembro de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanês. Indicação número 860 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanês. A inteira indicação solicitou a instalação de dispositivos economizadores de energia nos prédios públicos. Indicação número 861 de 2011. Vereador Luiz Antônio Milanês. A inteira indicação solicitou a criação de um parque municipal, unidade de conservação da natureza. Indicação número 8... O pedido feito pelo vereador Luiz Carlos Landiva para que a indicação sob o número 862 de 2011 seja lido na íntegra está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Indicação número 862 de 2011. Assunto. Estudos visando a implantação de um programa de prevenção e qualidade de vida com amor exigente. PQV AE. No município de Aguaí. Senhor presidente, a Prefeitura de Itubiara, Goiás, através do Departamento Municipal de Educação, implantou com grande sucesso o projeto de prevenção à qualidade de vida com amor exigente. O PQV AE. Entre as propostas está a inclusão na grade curricular da Rede Municipal de Ensino da Educação Infantil e o ensino fundamental de uma disciplina com igual nome. O programa conta com a participação efetiva do Departamento Municipal de Educação, em parceria com o Departamento de Saúde, o Grupo Amor Exigente e a promotoria pública, o Conselho Tutelar e o CRAS, tendo como referenciais teóricos os parâmetros curriculares nacionais, o PCN e o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Durante as aulas do PQV AE, os professores auxiliam, informam e promovem a reflexão das crianças e do Adolescente sobre questionamentos atendendo aos seus ensaios, trabalhando com variedades de temas, autoconhecimento, sentimentos e emoções, autonomia e construção da identidade, noções de responsabilidade social, ética e moral, e cidadania, relacionamentos interpessoais, conhecimentos sobre drogas lícitas e ilícitas, construção e reflexão sobre a sexualidade. Diante do exposto, indica ao Sr. Prefeito Municipal que envia estudos e esforços no sentido de implantar o Programa de Prevenção à Qualidade de Vida com o Amor Exigente, o PQV AE, em Aguaí, conforme o projeto de lei da cidade de Pouso Alegre, em anexo, adaptado à realidade do nosso município. Sala, Sessão e Vereador João Silva, 15 de dezembro de 2011. Vereador Luiz Carlos Landiva. Indicação nº 863 de 2011. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuzzi e Tiago Roberto Maia de Souza. Solicita a cobertura do pátio interno do velório municipal. Indicação nº 864 de 2011. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuzzi e Tiago Roberto Maia de Souza. Reforma Geral dos Banheiros do Velório Municipal. Indicação nº 865 de 2011. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martuzzi e Tiago Roberto Maia de Souza. Colocação de bancos da Praça Vereador José Costa Nogueira, em frente ao velório municipal. Todas as indicações serão encaminhadas ao Sr. Prefeito Municipal. Não havendo mais matéria em pauta durante o expediente, algum vereador deseja fazer uso da palavra? Com a palavra o vereador Luiz Carlos Landiva. Senhor presidente, senhores viradores, senhoras e senhores. Eu gostaria de pedir licença a vocês para passar um vídeo de como funciona o asilo, algumas coisinhas, e, se todos concordarem, até a título de prestação de conta do que é feito lá, tendo em vista que o nosso colega Pedro Biaso Filho conseguiu uma verba para a gente, o nosso colega aqui, Luiz Antônio Milanes, também conseguiu outra verba. Então, até gostaria de estar apresentando alguma coisinha para estar prestando a conta do que é feito lá. Muito obrigado. O pedido feito pelo vereador Luiz Carlos Landiva para que seja apresentado esse vídeo da Sociedade São Vicente de Paula, estreando o nosso novo equipamento aqui durante as sessões plenárias, uma vez que durante as sessões nós não tivemos a oportunidade ainda de estrear, já foi estreado em outras oportunidades, né? Mas eu acho peculiar e providencial. O assunto está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Vou solicitar para o Ednilson, então, que dê início na apresentação. ...na Sociedade São Vicente de Paula. Tanto a nível de reforma física no prédio, como a nível de recursos humanos, né? Então, quero aqui agradecer o prefeito, bem como todos os vereadores que têm a sensibilidade de estar votando todas essas subvenções que vêm para essas casas de leis, que passam para essas entidades, que verdadeiramente fazem um trabalho digno de aplausos, né? Teve uma brincadeira ali que teve... Tinha um senhor que estava ali que lembrava o vereador Serginho Mertoso. Lembra mesmo, Serginho? Enquanto você está aquecendo? Né? Mas, independente disso, assim, é uma brincadeira. Parabéns pelo trabalho aí, pelo trabalho digno, para todos os profissionais que lá trabalham. E acho que essa ferramenta que existe aqui na Câmara não deixa de ser uma ferramenta para que todas as entidades filantrópicas e as entidades que cuidam das pessoas carentes nesse município tenham a oportunidade de mostrar não só para a população, como para os vereadores, para o poder público, que votam aqui as subvenções e de que forma que essa subvenção é canalizada dentro dessas entidades. Tá ok? Parabéns aí, brilhante trabalho. Obrigado a todos. E eu vou suspender a sessão por alguns minutos para que a gente possa dar início na ordem do dia. Daremos início na ordem do dia. O senhor secretário fará a leitura da matéria em pauta. Moção de aplausos. Número 139 de 2011. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e demais vereadores. Ao terceiro sargento da Polícia Militar, Marcos Ricardo Longo, pela conclusão do curso tecnólogo da Polícia Ostensiva e Preservação da Ordem Pública, realizado pela Escola Superior de Sargentos de São Paulo. A moção de aplausos, número 139 de 2011, está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de aplausos, número 140 de 2011. Vereador Tiago Roberto Maia de Souza e demais vereadores. A senhora Maria Cristina Ramos Braga, pela reeleição para integrar o Conselho Deliberativo da Associação dos Funcionários Aposentados e Pressionistas do Banco Nossa Caixa do Estado de São Paulo, A FESESP, no triênio 2012 e 2015. A moção de aplausos, número 140 de 2011, está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de aplausos, número 141 de 2011. Vereador Sérgio Luiz de Alcântara Martucci e demais vereadores. Ao senhor Luiz Emílio, esposa e funcionários, pela inauguração de mais uma unidade da Farmaz em Aguaí. A moção de aplausos, número 141 de 2011, está em discussão. Em votação, senhores vereadores que forem favoráveis, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de apoio, número 142 de 2011. Vereadora Mauri Dutra dos Santos e demais vereadores. Ao projeto de lei que dispõe sobre os ROIDs, devidos em função da produção de petróleo, de gás natural e de outros hidrocarbonetos, fluídos sob o regime de partilha de produção em áreas do pré-sal e em áreas estratégicas, instituído pela lei número 12.351, de 22 de dezembro de 2010, para os estados, distrito federal, municípios e órgãos da administração direta da União e da outras providências, de autoria do Congresso Nacional. A moção de apoio, número 142 de 2011, está em discussão. Eu vou fazer um breve comentário sobre essa moção de apoio, agradecer aqui todos os vereadores que assinaram em conjunto comigo. Essa moção de apoio é de um projeto que está tramitando no Congresso Federal, porque é um projeto complexo, no qual ele está sofrendo várias emendas, e ele diz respeito ao repasse de ROIDs, ao percentual de repasse de ROIDs que é passado para a União, para os estados e para os municípios. Anteriormente, os estados produtores que exploram a camada do pré-sal tinham um benefício maior. Agora, os municípios que não participam diretamente dessa exploração, ou seja, os municípios que não têm bacias que exploram a camada do pré-sal, também serão beneficiados. Isso automaticamente, isso passando pelo Congresso, com certeza todos os municípios a nível estadual terão a sua participação, por menor que seja, mas terá participação nessa riqueza que a camada do pré-sal vem proporcionando para o país nesse momento. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis à moção de apoio permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei número 95 de 2011, vereador Tiago Roberto Maia de Souza, que estabelece normas para declaração de utilidade pública. O projeto de lei número 95 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Moção de pesar número 143 de 2011. Apresentamos à mesa, na forma do regimental, o presente moção de pesar. A moção de pesar número 143 de 2011 está em discussão. Em votação, os senhores vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais matéria em pauta na ordem do dia, passaremos às explicações pessoais. Algum vereador deseja fazer o uso da palavra? Com a palavra, o vereador Sérgio Maitucci. Sr. Presidente, demais vereadores, pessoas aqui presentes. Gostaria só de chamar uma questão aqui, que essa semana eu fui procurado por alguns munícipes, por um assunto que foi, às vezes, discutido por várias vezes aqui, e eu acho que até tinha se solucionado. Mas o problema ainda existe. Então, eu gostaria de falar para o setor competente, com relação à falta de água, que tem faltado água nos bairros, e na região central também. E, quando volta a água, sempre aquela história, a água suja. Então, diversas pessoas me procuraram. Então, eu queria chamar a atenção aí, do setor competente, para que, esse fim de ano aí, que volte a funcionar de uma forma que agrade a todos aí. No mais, gostaria de agradecer pelo ano que se passou aí, pelo apoio dos nossos colegas, que sempre nos prestigiaram aqui na casa, pelos internautas, agradecer aos vereadores, né, Cezinho, Landiva, Milanês, Doutor Dalberto, Zé Lázaro, Bil, Tiago, e ao Mauri, pelo ano que se passou. E que, em 2012, estaremos aqui de volta, junto, em busca de melhoras, sempre, pela nossa cidade. gostaria também de agradecer aos funcionários da casa, todos, é, obrigado pelo apoio de todos vocês também. A Guarda Municipal, que sempre esteve presente aqui também, muito obrigado, que tenham um bom final de ano aí, todos aí. E, no mais, muito obrigado, só, e vamos encerrar. Obrigado. mais algum vereador deseja fazer o uso da palavra? Com a palavra, o vereador Adalberto Facina. Presidente, vereadores, os presentes aqui, eu queria, né, nesse momento aqui, noticiar nesta casa aqui, a presença de um ex-vereador, um ex-presidente desta casa, o nosso amigo José Roberto Castelo, que está de visita aqui em nossa cidade, uma pessoa muito querida entre nós, então, a gente quer registrar sua presença aqui, Roberto Castelo, e desejar tudo de bom para você, tá certo? Foi um grande presidente desta casa. Eu também, Landiva, eu não tive oportunidade, mas eu queria cumprimentá-lo pelo excelente trabalho que você fez através desse vídeo, constatando a eficiência da sua condução nos destinos do nosso asilo, tá certo? Então, eu quero de público aqui, cumprimentá-lo, tá certo? E dizer o que você fez deveria ser feito por todas as entidades filantrópicas que recebem subvenções tanto do Estado como do município, tá certo? Porque o povo quer isso, quer transparência e ver o que está sendo feito com o dinheiro das entidades governamentais. Eu também, eu deixei de falar no expediente sobre certos assuntos, porque eu entendo que esta noite é uma noite de euforia, é uma noite de alegria, é uma noite de amizade e companheirismo, tá certo? Então, nada mais justo que a gente dedique, tá certo, essa sessão para reformular os nossos pensamentos, para pedir as nossas escusas pelo que a gente cometeu de erro nesta casa e, ao mesmo tempo, agradecer, agradecer a paciência de todos aqueles que aqui compareceram, a paciência dos nossos companheiros vereadores, nós queremos agradecer aqui a participação de todos os funcionários da casa, que são pessoas competentes, simpáticas e fazem o nosso serviço ser mais fácil. Agradecer aqui na presença dos guardas municipais, agradecer todos os funcionários da prefeitura municipal, são funcionários que batalham, lutam e vocês ajudam, tá certo, a levar essa cidade para frente. Então, a todos os funcionários, através de vocês, meus guardas municipais, leve a todos os nossos cumprimentos natalinos, tá certo, e o desejo de um ano bastante próspero para todos vocês, com uma remuneração digna pelo trabalho que vocês fazem, e também transportar essa mensagem através da internet a todas as pessoas de Aguaí, a todos os habitantes da nossa cidade, são cidadãos que ajudam o progresso, o bem-estar da população, a todas as entidades filantrópicas, o comércio, a indústria, enfim, a todos aqueles que, de uma maneira ou outra, de maneira pequena ou grande, ajudam a levar essa cidade para frente. Então, a todos, um feliz Natal, um feliz Ano Novo, e mais uma vez, as minhas escusas pelos erros aqui cometidos. Uma boa noite para todos vocês. Mais algum vereador? Com a palavra, o vereador José Lázaro Pereira de Oliveira. Senhor presidente, senhores vereador, senhores aqui presentes, eu quero também fazer um registro aqui da presença do nosso ex-vereador e presidente José Roberto Castelo, e de mais dois ex-vereador, mais um ex-presidente, que é o João Batista de Oliveira, e o gentil Paulo da Silva, o popular Pinga. Quero agradecer à Guarda Municipal por esse lindo cartão que nos enviou, que acabou de ser entregue aqui para nós. Muito obrigado a vocês todos e quero aqui desejar um feliz Natal para vocês todos e um próspero Ano Novo. Para toda a população de Aguaí, quero deixar aqui uma mensagem, um próspero 2012 e um Feliz Natal a todos nossos irmãos evangélicos que sempre estão aqui presentes na nossa sessão durante o ano todo. Quero agradecer a todos os funcionários que contribuíam para que esse ano de 2011 eu considero que foi um ano brilhante politicamente, nós conseguimos votar vários projetos, vários requerimentos de grande utilidade à nossa população. Então fica aqui a todos aguaianos o meu mais sincero agradecimento por nós ter a paciência de nos tolerarmos, às vezes a gente cometendo algum erro como diz o doutor Adalberto e quero desejar então a todos a nossa população desde o mais humilde aos doutores um próspero 2012 e um feliz Natal. Muito obrigado. Mais algum vereador? Com a palavra o vereador Luiz Antônio Milianese. pela última vez meu caro presidente mesa diretora senhores nobres vereadores senhores e senhoras aqui presente Guaira Municipal eu queria me dirigir a três nobres ex-vereadores que estão na nossa casa hoje assistindo a sessão. Queria dizer que o João Batista Oliveira na época que eu era prefeito municipal ele foi duas vezes presidente dessa casa José Roberto Simão Castelo foi vereador também na época que eu era prefeito e o meu querido pinga gentil Paulo da Silva também então eu queria também parabenizar a guarda municipal de Aguaí pelo brilhante trabalho que está sendo desenvolvido pelo nosso querido tenente Paulo Roberto Agostinete e com a quiescência de todos os guardas municipais queria agradecer o cartão recebido da guarda municipal do tenente Paulo do Serginho que também nos deu só faltou o Copenhague né e queria também hoje só agradecimento queria dizer ao meu amigo vereador Luiz Carlos Landiva Luiz Carlos Landiva eu fiquei emocionado vendo esse trabalho que você faz que você faz não é de hoje faz 20 a 30 anos atrás lá no Asilo São Vicente de Paulo e esses 50 mil que a deputada Rita Passos deu 30 mil que o Bill conseguiu também com o deputado dele né vem uma hora maravilhosa que eu tenho certeza que você vai utilizar esse dinheiro conforme você tenha utilizado muito bem o dinheiro que chega ao seu poder agradecer também aos internautas a rádio interativa aos funcionários públicos da Câmara Municipal de Aguaí e da Prefeitura Municipal de Aguaí desejando a toda população de Aguaí com coração cheio de amor para dar né que um feliz Natal e um próximo ano novo bem mais feliz do que esse que foi esse ano muito obrigado senhoras e senhores obrigado senhor vereadores mais algum vereador deseja fazer uso da palavra antes de finalizar gostaria também como a última sessão que eu estou presidindo aqui nessa casa de leis desejar ao próximo presidente do exercício de 2012 o Bill vereador Pedro Bias Filho toda sorte né no exercício de 2012 desculpa ao doutor Adalberto secretário da mesa né desejar sucesso para vocês aí em 2012 aproveitar a oportunidade também para desejar a todos um feliz Natal um próspero ano novo aos internados aos internautas a população aqui presente aos três ex-vereadores que estão ali presentes ao gentil Paulo ao João Batista de Oliveira que também foi presidente dessa casa de leis ao José Roberto Castelo a população que vem aqui prestigiando constantemente ao Jaque né ao Azael ao Zé Maria ao Fernando ao Oliveirinha a todos vocês vereadores né vereadores da situação Luiz Antônio Milanejo Luiz Carlos Landiva Cezinha obrigado pelo companheirismo vereadores da oposição obrigado pelos debates calorosos que nós tivemos aqui no decorrer desse ano doutor Adalberto Serginho Martucci Zelazo Bill e Tiago né é óbvio que todos somos seres humanos e somos passivos de erros e hoje é uma data que a gente tem que ter a humildade suficiente de reconhecer aqui que nós erramos então é oportunidade aqui em plenário de pedir desculpas aí por algum possível erro que possa vir a ter acontecido durante o exercício de 2011 mas é hora da gente se solidarizar nesse momento de Natal e com uma última sessão agradecer as funcionárias a Marinês a Márcia a Vanessa a Ana Paula ao Rose ao Ednilson e um agradecimento especial ao doutor Saad que me acompanhou também no decorrer desse ano né Feliz Natal a toda a equipe da administração e para os integrantes da guarda municipal que estão aqui presentes bem os que estão lá nesse momento também trabalhando né agradecer aqui pelo cartão que a gente recebeu é do Tenente Paulo Roberto Agostinete na pessoa de qual eu cumprimento todos os guardas civis que vem os guardas municipais a guarda civil municipal que vem fazendo esse brilhante trabalho no município né e gostaria aqui de em nome de todas essas pessoas ler essa linda mensagem que veio aqui nessa última sessão para seu inimigo o perdão para seu oponente para seu oponente a visão já está ficando pequena a renúncia para o solicitante o serviço para a criança o exemplo bom para com todos a caridade e para você caríssimo amigo o coração e respeito que na noite de Natal os anjos contem com sua canção e alegria e marquem o ano novo com saúde paz e prosperidade sempre sob a proteção do supremo arquiteto universo que é Deus uma boa noite a todos fique com Deus e nada mais havendo a ser tratado e sob a proteção de Deus eu encerro a presente sessão e convoco-os para a próxima sessão e amém a próxima sessão a próxima sessão a próxima sessão a próxima sessão Obrigado.